Olá gente, como está? Vê bem como ficou, vê que delícia Olha Vê? Que delícia, tá vendo? Suculentinha, gostosinha toda Bastante suculenta Tá vendo você? Vale a pena ou vale? Não levou óleo nenhum, viu? Ainda tem óleo nenhum Aceito, tá na moral Nessa máquina aqui É High Fod Como é o nome dela? Não sei, deve ser um tal de como é o nome Eu não vou dizer eu não Que é pra não chamar palavrão aqui No Youtube, né? Aí foda, ué Não sei, eu sei que é uma máquina de assar, né? Se afrescar muito Eu dou uma ponta-pé nela, carregando dela Mas É, tem utilidade pra aquela mulher, né? Mas Ficou desse jeito, agora Tá aquecendo pra fazer a limpeza E aqui está E aqui ó Um delicioso prato de frango assado, né? É assado É assado Muito gostoso, não tá? Tá de água na boca, não tá? Boa Tá boa, gente? Agradeço aqui a A Laura A Laura A Laura É, Laura É, eu vou comer isso aqui Eu vou comer todinho Não acalava Tchau, gente Porque vai se deliciar a ele Eu não gosto de frango, ó Tchau, gente E até amanhã Ou até domingo que tira Até domingo Se Deus quiser Tchau Se Deus permitir Tchau Até mais tarde Tchau Tchau Tchau